Fala, galera! Olha quem tá aqui, ó. O mascote do Botafogo, o Biriba. Biriba, que na verdade é o Juninho. É o Biriba ou o Bira? Deixem aí nos comentários. Vamos trazer uma informação importante, né? É que o querido Maurício, né, internacional, um jogador muito bom. O Botafogo ofereceu 65 milhões por ele, por 50% do passe, segundo o seu empresário. Isso é uma boa notícia porque, cara, o Maurício é um excelente jogador, um jogador voluntarioso, tecnicamente muito bom. É um jogador que se viesse pro Botafogo, o Botafogo tá aqui, subiria mais um degrauzinho. O Botafogo tem tudo pra ser forte esse ano. Por isso que eu falo muito do treinador. Quando o treinador consegue tirar o máximo dos jogadores, a gente vai ficar feliz. Tipo assim, olha só o ponto que o Botafogo vem jogando bola. Então, o Flávio Matias vem tirando muito mais do que o Thiago Nunes. Vem tirando muito mais do que o Lúcio Flávio. Vem tirando muito mais do que o Bruno Laje. Pode ser que venha um treinador que tire mais do que ele? Pode. Mas também pode ser que venha um treinador que tire muito mais, muito menos do que ele. Enfim, o Maurício é uma realidade. O empresário dele confirmou. E eu quero saber o que vocês acham. Deixem aí nos comentários. Mas não deixem de se inscrever no canal. Hoje tem jogo do Botafogo, né? Não se esqueça, é Botafogo e Sampaio Correia. Jogo de volta da Taça Rio. E a gente vai trazer uma super cobertura. O Botafogo deve ir a campo com o time reserva. E é isso. Tamo junto. Qualquer novidade, a gente volta, independente da hora. Sou fã de tudo que vocês fazem pelo canal. Sem vocês, nada disso estaria acontecendo. Valeu. Beijo grande. Tamo junto. E até o próximo vídeo. Valeu.